O que é a história de António de Jesus de Castro? Vamos, obviamente, tentar ter aqui uma conversa interessante, muito rica, com o António, que obviamente tirou um bocadinho do seu tempo de treinos, fomos apanhá-lo entre treinos para a corrida de hoje à tarde, maneira que vamos, obviamente, tentar tirar a partir deste bocadinho, que não é muito, mas de conversar com o António. António, bom dia, muitíssimo obrigado pela oportunidade que tirou e que nos está a dar de conversarmos aqui um bocadinho. É um gosto estar aqui com vocês. Muito bem, agradeço também bastante a oportunidade. Muito bem. Eu penso que isso vai ser uma conversa simples, espero eu, não é, mas como ele está a pouco a dizer, muito rica. Porque, obviamente, o António tem uma carreira semejamente conhecida, vamos, obviamente, tentar falar daqui de alguns pontos mais relevantes dessa mesma carreira. Eu queria voltar um bocadinho atrás, que é, o António historiou-se com 12 anos. Como é que era nessa altura? 12 anos, o António é bisneto de cavaleiros, é filho de cavaleiros, é tio de gente, pai de gente ligado à Torumaquia. Fale-se uma coisa natural, entrar na praça aos 12 anos em cima de um cavalo? Foi natural, mas é óbvio que viver esse ambiente de viver no campo, ser filho de um toreiro, andar atrás do meu pai para todo lado, para ir ver torear e viver realmente aquele ambiente do campo, dos toiros e dos cavalos, eu acho que também me influenciou muito. Mas depois as coisas aconteceram naturalmente, foi um miúdo com 12 anos, proporcionou-se torear uma vaca num cavalo muitíssimo bom do meu pai, o cavalo é que fazia tudo, e deu-me uma grande ajuda, e realmente foi ali um gesto muito natural, sem dúvida. Lembras-se do primeiro cavalo que montou, que era ele que tinha? O primeiro cavalo que eu montei, há lá fotografias, tenho fotografias, deu-me a cavalo nesse cavalo, era o Gingão, e eu tinha 5 anos, e há uma fotografia de eu a cavalo do Gingão, na rua do Monte, lá da Torrinha, eu a cavalo do Gingão. E lembra-se desse momento? Não me lembro bem, não me lembro bem, não me lembro bem, e quando vejo a fotografia, ponho-me olhar para ela e não me lembro, parece que tinha 4 anos, assim é que é, e não me, puseram-me com uma touca, toca de mesmo miudinho. Temos que encontrar isso, não é? Temos que ver isso. Tenho lá a fotografia eu montado no Gingão, na rua do Monte. Muito bem. Esse período que ocorreu desde essa primeira, essa primeira vez que montou, até à tal dita estreia em público numa praça, que percurso é esse? Mais uma vez voltamos, portanto, toda a família, quase toda a família estará ligada à tauromaquia, com cavaleiros tauromáquicos também, como é que é esse percurso? Principalmente com a influência interna. Está-me a dizer desde o dia que montei a primeira vez até ao dia que fui a uma vaca. Houve logo ali um clique? Não, só lhe digo que não houve, e eu até nem ligava muito aos cavalos. O meu dia a dia era passado a brincar realmente com os cavalos. Fazia quintas e fazia praças de toiros e brincava o dia inteiro, sem chatear ninguém. Mas montar-me a cavalo não me montava muito, só lhe digo. E houve um dia que o meu pai me chamou para montar, eu não queria, e ele, que era um pai extraordinário, que não lembro-me do meu pai, se me puxou as orelhas foi uma vez, mas naquele dia deu-me um pontapé no rabo e obrigou-me a ir para cima do cavalo. E olha, perdendo esse dia nunca mais mapeei, é verdade, é verdade. Ao longo, obviamente, de toda a sua carreira, mesmo para além da primeira vez que montou, já teve muitos cavalos, já lhe passaram muitos cavalos pela mão, literalmente, não é? Os cavalos são animais com uma personalidade muito forte, muitos especiais, cada cavalo é um cavalo, como é, ó, para ser um bocadinho redundante, há um cavalo na sua história? Há um cavalo, sem dúvida nenhuma, o cavalo chama-se Gabarito, chamava-se, tenho lá a cabeça dele embalsamada na minha casa, foi um cavalo extraordinário, que me apanhou com 25 anos, imagino, e foi um cavalo realmente que me marcou a mim, e aqui com um bocadinho de modéstia, acho que até marcou a história do Toureiro, porque o cavalo foi realmente muito bom, foi sim senhor. É um nome conhecido dos seus cavalos. E vou-lhe contar uma coisa, falámos dos cavalos, e disse, eu aqui há uns anos, vinha da Colômbia, de avião para cá, e a viagem é longa, e depois vinha com o Curco, o meu banderilheiro de toda a vida, e começámos a, ele lembrava-se de uns, eu lembrava-me de outros, para chegarmos a uma conclusão de em quantos cavalos eu tinha toread. Isto foi há sete ou oito anos, e até há sete ou oito anos eu toreei em cento e setenta cavalos, quase. Bem, sim, sim. Torei alguns de emprestados, ou por exemplo, na Califórnia que eu ia lá toread e era com cavalos de lá, por isso, isto foi há dez anos, há dez anos para cá, aumentou muito, por isso eu tenho toread em muito cavalo, mas realmente o que me marcou foi o gabarito. O cavalo da sua vida? O cavalo da minha vida, sem dúvida. Obviamente que já, que monta e trabalha com cavalos de toreio, o cavalo de toreio é necessariamente um cavalo diferente de qualquer outro cavalo? O cavalo de toreio é um animal especial, porque tem, tem, o cavalo bom então é mesmo, é genial, quer dizer, o cavalo de toreio extraordinário é um animal com uma personalidade, com uma habilidade para toriar, com uma facilidade, que se encontra pouco, que esse cavalo encontra-se pouco, durante as nossas carreiras nós toriamos em muitos cavalos, mas o tal craque, o tal especial, passa-nos pelas mãos... Meia dúzia. Meia dúzia, é verdade, e isto em toreios com carreiras prolongadas, como é o meu caso, e como foi o do meu pai, e do mestre João Núcio, começa-se a ver a história, e eles toreiaram em muitos cavalos, mas daqueles mesmo bons contam-se pelos dedos, sem dúvida. Para arrematarmos esta história dos cavalos, porque realmente penso que poderíamos fazer esta conversa só à volta dos cavalos, mas também queremos, obviamente, falar de outras coisas, quando entra em praça com um cavalo, e vamos falar num desses cavalos especiais, o cavalo sente o ambiente, você sente que o cavalo sente o ambiente... Completamente, o cavalo sente o ambiente, e sente antes até o cavalo no dia de toriar, o cavalo apercebe-se que vai toriar... Ah, um bocadinho, engraçado. E assim, sem dúvida nenhuma, o cavalo apercebe-se que vai toriar, só que o cavalo depois confia no cavaleiro, ou deve confiar aliás... Também é essa relação, não é? Há ali uma interligação entre cavalo e cavaleiro, nós confiamos no cavalo e o cavalo confia em nós, e isso é que faz com que haja a tal simbiose que é bonito de se apreciar, sem dúvida. Já teve alguma recusa num cavalo que disse, não, eu hoje não quero. Não, completamente, em tantos anos, em tantos cavalos, completamente... A sério? Já, 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 e quando eles não querem, não querem mesmo. Isso não há nada a fazer, é verdade. Já me aconteceu, já me aconteceu. Poucas vezes, espero. Poucas vezes, porque nós temos ali o público que temos que respeitar, e isso é, são atitudes que nós não gostamos que o público veja também, não é? Mas há cavalos que se negam a toriar completamente, já me aconteceu. E a solução é pôr-los para dentro e ir buscar outros. Claro, não há nada a fazer, não é? Daí tem que haver uma quadra, não é? Exatamente. Completa para isso. Exatamente. Muito bem. Sim, senhora. E o cavaleiro? Quando entra em praça, necessariamente também se sente, perdão, eu não queria ser banal nas perguntas que se fazem à volta desta questão, mas há aqui uma ou duas que também gostaríamos de fazer, nem que seja para nós próprios ficámos com esse registro, há medo, há respeito, respeito haverá necessariamente, não é, mas como é que é? Aqueles cinco minutos antes de... Há medo e há respeito. Outra dia vi uma entrevista em que estavam a entrevistar um toreiro espanhol, que eu agora não me lembro qual é que era, e perguntaram-lhe o medo, e ele disse uma coisa que eu achei piada e que é verdade, o medo é um companheiro nosso durante toda a vida. E útil, e pode ser útil, não é? Nós temos é que ter capacidade para dominar esse medo. Felizmente vou tendo, não sei até quando, mas vou tendo agora. Claro, o medo, esse medo é porquê? É por respeitar o público, é a responsabilidade é que nos dá medo, mais do que o próprio toreiro, porque se for aqui torear um toreiro à porta fechada sem público, é lógico que vou muito mais descontruído do que com a praça cheia, não é? Nós queremos fazer boa figura, queremos estar bem, queremos que o público goste de nos ver e isso dá-nos uma responsabilidade que nos torna ali um bocadinho... De sentir, não é? De sentir a coisa, não é? De sentir a coisa, exatamente. O que é que é para si uma entrada em praça perfeita, se é que isso existe? Ou seja, quando entra em praça, recebe aquilo, olha para o lado e vê aquilo, já toreou em centenas de praças para esse mundo fora, até em Macau sei que já toreou, não é? Estados Unidos, como falámos, país da América Latina e tal. Eu não lhe vou pedir, obviamente, para dizer qual é a praça, se eu quiser dizer está à vontade qual foi a praça em que mais gostou de torear, mas esse primeiro impacto, essa entrada em praça, de certeza com a praça cheia tem um impacto diferente de meia praça, como é óbvio, penso ser natural. Aquele primeiro impacto, aquele primeiro baque de entrar em praça, como é que é sentido, não é? Isso, tem toda a razão. Esse primeiro, o entrar em praça e então quando a praça está cheia ou esgotada como aconteceu faz os oito dias, é realmente extraordinário e isso toca-nos muito, seja em que praça for, eu gosto de torear em todo lado, mas depois quando entro em praça e vejo uma praça esgotada, é impactante e transmite-nos logo ali, de repente, uma vontade enorme de querer estar bem e isso não lhe vou dizer qual é a praça em especial, realmente o que impacta é a praça da cheia e isso sem dúvida nenhuma. Já atuaria em praças frias, de certeza? Já, 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 já atuaria em praças em que o público está ali muito virado para nos aplaudir e é preciso nós termos uma capacidade muito grande para superar essa situação, mas já me aconteceu também, já, se isso é. Naturalmente. Toiros. Há um toiro da sua vida? Há um toiro da minha vida, é difícil, foram tantos que dizer assim, há um toiro da minha vida, tenho pena, mas se calhar não há um toiro da minha vida, há muitíssimos toiros da minha vida, sem dúvida nenhuma, tenho toriado tantos toiros, eu, isto foi também há poucos anos, eu não sou muito de números, mas há dois anos ou três anos pedi ao Sindicato dos toreiros, uma lista com as minhas corridas e, portanto, de 1982 até há dois anos, eu tinha 1500 corridas toriadas, agora imagino quantas toiros toriaram, é estar-lhe a dizer um, foram tantos... Mas há corridas que o impactaram mais do que outras, naturalmente, não é, há referências a uma corrida em agosto de 88, no Campo Pequeno, outra também na analogia, que terá sido uma corrida também relevante na sua carreira... Não tenho dúvida nenhuma, agora estar a falar num toiro, acho que é difícil para mim. Muito bem, então, vou virar a pergunta para o outro lado, que é, o que é que é para si o toiro perfeito? O toiro, eu sou um grande aficionado ao toiro, também sou ganadero, tenho uma paixão enorme pelo toiro, e o toiro perfeito é o toiro aravo, é o toiro que sai à praça com transmissão, porque temos que contar também com o público, não é, o público gosta de um toiro que se movimente, quando o toiro, costuma-se dizer, e eu concordo completamente, quando o toiro anda, a festa anda, o toiro tem que andar, tem que se deslocar, tem que ter mobilidade, e isso é que transmite cá acima, mas eu gosto de um toiro que seja bravo, mas que ao mesmo tempo tenha toriabilidade, aquele toiro, que é bravo, e que é agressivo, e que o toureiro não pode com esse toiro, não me diz muito, gosto de um toiro realmente bravo, mas gosto de um toiro que tenha condições de lido, e que se deixe toriar, e que ao mesmo tempo transmita ao público. Muito bem, São João Dinas, quase que podia ficar aqui a dormir, não é, a quantidade de vezes que já cá teve, é um, não sou a entender, é uma feira com potencial para crescer, para ter mais espaço, para ter mais relevância, vou-lhe perguntar uma daquelas perguntas que obviamente a gente quase que sabe a resposta, mas vou fazê-la, que é, gosta de vir à Ilha Terceira toriar? Adoro vir à Ilha Terceira, não vinha, não toriava cá desde 2019, se eu não me engano, e não toriava às São João Dinas já há um par de anos, mas adoro vir aqui, adoro este público, adoro esta gente, eu ainda há bocado ia a dizer ao meu filho que eu vou aí pela rua e tenha sorte das pessoas me acarinharem e gostarem de mim, ainda ontem ia a descer ali, à frente da Sé, e para o carro da escola de condução, o que é que este homem quer? E o homem diz, é, Mica António, está bom, como é que vai isso? As pessoas tratam-me muito bem aqui, e eu gosto disso, não é? E adoro toriar nesta praça e tenho um respeito enorme por este público, porque é um público muito entendido sobre o toureiro e sobre o touro, apaixonado pelo touro, esta coisa do touro na rua, do touro, da touro à corda, dá uma capacidade às pessoas de perceberem muito do touro, são grandes aficionados ao touro e eu rendo-me completamente a essa aficiência. Muito bem, muito interessante. Acabou de falar do seu filho, que em pouco tempo vai tirar a sua alternativa, não é? Fale-me sobre isso. Nas duas vertentes, técnica, ele está pronto para tirar a alternativa e como pai também, não é? Como é que é? Eu acho que ele está pronto para tirar a alternativa, está num momento certo, já tem alguma rodagem, não é? Precisa de muito mais e precisa de aprender e tem que ter humildade para aprender todos os dias. É sempre o que eu digo, ô filho, olha, a chave do êxito está na humildade e porque só com humildade é que se aprende todos os dias. E essa é a mensagem que eu lhe dou, talvez mais importante. Mas vejo que ele está preparado e vejo que a corrida do dia 14 de julho, que é a alternativa dele, é interessante, é bonita e é sentimental porque acho que até é única, porque aqui com modéstia à parte, mas um pai dar alternativa a um filho com três sobrinhos ao lado, é uma coisa que acho que nunca aconteceu na história da Toro Maquia e de certeza que é uma noite bonita e que o público pode sair da corrida realmente interessante, a gostar muito do que se passou na arena. Muito bem, que vai ser onde? 14 de julho? No campo pequeno. No campo pequeno. Portanto, para o pessoal ficar atento, que provavelmente vai ser uma corrida especial, vai ser uma corrida especial. E eu, nessa noite, também moro 40 anos da alternativa, que são muitos anos, não é? E o meu pai faz 80 anos, porque a primeira vez, o primeiro ano que começou a toriar faz 80 anos também este ano, por isso é uma data muito marcante. Vou dizer, se está a dar uma pequena curiosidade, eu estive, por mero acaso, na corrida de campo pequeno onde tirou a sua alternativa, eu lembro perfeitamente desse estado. Era miúdo, foi com a minha mãe, que é uma grande aficionada também, e eu estive nessa corrida de campo pequeno e não me esqueço, não me esqueço... Em 1983, exatamente, precisamente, que foi uma corrida fantástica e eu estive nessa corrida. Faz 40 anos. Exatamente, lembro perfeitamente dessa noite, só um pequeno à parte também. Quando tirou a sua alternativa, voltando um bocadinho atrás, tinha 12 anos, hoje em dia o cenário, o Tauro Mac, que tristeza que é diferente nesses seus 12 anos, não é? Não, desculpe, eu tinha 20 anos... Quando a alternativa, peço desculpa, eu é que me enganei. Quando tirou, não é? Primeiro, quando tinha os seus 12 anos. Também podemos falar 8 anos depois, quando tirou a sua alternativa, naturalmente. Isto mudou bastante, ou não? Mudou completamente. A festa era muito mais, como é que eu lhe ia dizer, havia mais convívio entre os toureiros, entre os toureiros e entre a gente da festa. Hoje a vida é muito mais à pressa e hoje está-se a olhar para o telemóvel, a ver o que é que se passa nas redes sociais e conversa-se menos, há menos tertúlia. A tertúlia é importantíssima, as pessoas conversarem, só a conversarem... Eu fui-me privilegiado nisso, porque a mesa da minha casa, a mesa da Torrinha, o almoço na Torrinha, aquilo era um convívio extraordinário, em que se falava tanto de toures, em que se estava a aprender constantemente. E isso hoje acho que faz muita falta, não é? O ambiente de estar... De se discutir, não é? De se partilhar... É lindo e aprende-se muito e ouvem-se histórias antigas. Eu tenho boa memória, felizmente, e as minhas... Eu sei tantas histórias antigas que aprendi com o meu pai, o meu pai estava a falar e eu... Toda a gente se calava e a gente queríamos era ouvir e beber toda aquela vivência que ele tinha tido durante tantos anos, não é? Eu gostava de transmitir isso aos mais novos, mas vejo que hoje é difícil, porque depois hoje é uma tendência... Só lhe afasta-se, não é? Para a pessoa estar agarrada ao telemóvel só a ver o que se passa e não ouvir... Não conversarem, não discutirem as coisas, não é? Não conversarem, não discutirem as coisas, não é? A conversa é importantíssima. Na minha, no meu ponto de vista... Sim, 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 sim. E é mais natural do que estar a escrever uma mensagem para alguém ou fazer um comentário numa publicação, naturalmente. De certeza que sim, não é? Sem dúvida. Portanto, falta Tertúlia, não é? Ah, isso. Falta Tertúlia. Falta esse ambiente. Nós íamos torear, vá lá, olha, a Viana do Castelo, que infelizmente a praça acabou. Mas ia... Os toreiros iam vestir todos ao mesmo hotel, depois, no fim, jantavam, conversavam, falava-se do toiro que se tinha toreado, falava-se da corrida no seu... no seu todo, falava-se dos cavalos, havia realmente um ambiente muito rico. Vínhamos... Isso hoje ainda há. Ainda há. Virem aqui às São Joaninas e todos para o mesmo hotel e conversar-se, isso felizmente ainda há. Mas esse ambiente era importante a ver lá também, percebe? Hoje vai-se à pressa para as corridas, vem-se à pressa para as corridas e... Tudo a correr sempre, não é? E acaba por haver conversa, é só na corrida. E Dantes havia antes e havia depois. Era bonito. Naturalmente, não é? Sim, sim. Exatamente, não é? E se calhar dias depois ainda se falava, ainda se discutia, não é? Ainda se discutia, era realmente rico e bonito de se viver. E se calhar as novas gerações que se querem ligar à taurumaquia, tem falta disso, não é? Também era necessário para a formação deles, esse ouvir histórias, esse falar, ouvir os mais velhos, não é? Completamente, ouvir os mais velhos, as suas vivências, aquilo que os mais velhos ouviram, aos mais velhos ainda, não é? Isso era tudo enriquecedor para estas novas gerações, sem dúvida nenhuma. Eu nisso não quero estar aqui a envelhecer, mas isso... Até por ter cultura taurina, não é? Exatamente. A gente... A expressão será a minha meia-meia... A gente adquirir cultura taurina ao ver os aficionados antigos, os taureiros antigos, aí é que a gente nos formamos a saber alguma coisa disto, sem dúvida. Muito bem, estamos a caminhar para o final da conversa, com tanta pressão de diferentes setores sobre a taurumaquia, como é que vê a taurumaquia em geral, em particular a de cavalo, daqui a 20, 50 anos? Eu vejo complicado, eu vejo que nós estamos a ser muito atacados, não estamos a ser apoiados politicamente, os políticos podiam nos ajudar, não é? E perceber que nós fazemos parte de uma cultura importante portuguesa, não é? Faz parte da nossa história, não é? Faz parte da nossa história, e depois deviam ter respeito por nós, porque eu posso não ser um grande apaixonado pelo futebol, mas respeito, não é? E as pessoas às vezes não nos respeitam, podem não gostar da taurumaquia, mas não nos respeitam. Era importante haver aqui respeito, e as pessoas também saberem mais, terem um bocado mais de cultura, para poderem depois criticar, não é? Porque eu acho que o que falta aqui é realmente cultura, como não sabem, criticam sem saber, não é? Se soubesse um bocadinho mais profundamente dos bastidores, e para que é que o toiro foi criado, nós defendemos uma espécie, não é? Porque se não houvesse corridas, não havia a raça brava, era extinta de certeza absoluta. E nós realmente defendemos-la com muito amor, e os cavalos, porque os cavalos existiriam, mas é importante, o cavalo de toiros, existe porque há corridas de toiros, não é? Nós respeitamos muito os animais e eles não percebem isso, e atacam-nos um bocadinho, sem saber, um bocadinho não, um bocadão. Um bocadão, não é? É sim senhor, é sim senhor. Acha que haveria espaço? Não, desculpe só, por outro lado vejo uma coisa, vejo que há muita gente a gostar da festa dos toiros. Pois era aí que eu ia, se há gente, se sente que há gente a entrar e a chegar-se, a aproximar-se. Este ano, este ano, a época de vai e vai no seu princípio, eu estaria em Sevilha com a praça esgotada, eu estaria em Santarém com 10 mil e quase 11 mil pessoas lá dentro. Bem. Eu estaria em... Isso contraria um pouco aquilo que dizem, que há cada vez menos pessoas a... Venho aqui aos Açores, a praça estava esgotada, faz hoje oito dias, no dia a seguir estava cheíssima com o meu vinho, contraria, e depois outra coisa é que eu vejo gente nova nas bancadas. É, pois. Eu não vejo a bancada só com velhos do Rostelo, não é? Eu vejo a bancada com juventude. Então se há juventude há futuro, têm é que nos respeitar. E há juventude também na LIDE, portanto, a chegarem-se, a aparecerem? Também há miúdos novos a querer ser toureiros. Têm é que ser apoiados depois pelo aficionado e depois também pela crítica. A crítica deve apoiar, e o aficionado deve apoiar os jovens que querem ser toureiros, porque tal é o futuro, não é? E se eles se desinteressam também, deixa de haver futuro, não é? Eu acho que os novos têm que ser muito apoiados. Muito bem. Deixe-me só pegar, há cinco minutos atrás que é. É da sua opinião, percebi que sim, que falta conhecimento, conhecimento geral, conhecimento de cultura geral taurina na população. Falta a oportunidade de haver informação sobre a cultura taurina. Acha que sim? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Acho que era fundamental, por exemplo, haver um programa de toures na televisão. Um programa... Como já houve? Como já houve. Que informasse, que ensinasse as pessoas. Isso era extraordinário. E nós fomos completamente postos de parte em termos de televisão. Há cinco ou seis anos atrás havia onze corridas transmitidas em direto. Hoje não há uma, não é? Faz muita falta. Eu lembro-me que eu toreava, nesses tempos eu toreava uma corrida na televisão, eu no dia a seguir ia para a rua e era um ator que ali toda a gente me conhecia. Hoje eu vou pela rua, as pessoas não me conhecem como me conheciam antes. A televisão faz muito, há redes sociais, há sim senhora, mas a televisão é importantíssima e faz muita falta e informa muitas pessoas. Muito bem. Estamos bem a acabar, António. Uma mensagem, já agora uma mensagem positiva, se quiser vir ali para a Câmara do meu colega José Rocha, uma mensagem, quando lhe peço esta mensagem, uma mensagem positiva, aliás já deu várias ao longo desta nossa conversa, mas que se enquadra nesse contexto de conhecimento, de cultura, de informação para as pessoas, uma mensagem possível em relação à turmaquia, com base obviamente na sua vida, na sua carreira. A mensagem que eu dou é que aos mais novos, porque vejo que a festa realmente tem muita gente jovem, até aqui vejo que a praça estava cheia de gente jovem, mas eu gostava que aprendessem mais sobre a história da turmaquia, que soubessem mais e que se interessassem a fundo por esta arte tão boa, bonita que é o Toreio, e que tem tantos anos, e que tem tanta tradição e tanta cultura, e que não a podemos deixar de morrer de maneira nenhuma, mas pedia aos jovens que se interessassem a fundo por ela e que aprendessem cada vez mais. Muito bem. António, foi um enorme gosto. Muito obrigado pelo aportado também. Boas sortes para a corrida do próximo dia 14, aliás para hoje, à tarde também para si, mas também para a alternativa do António, também que vai fazer a sua alternativa no dia 14 de julho, e corra sempre tudo bem, pelo melhor. Muito obrigado. E um bom futuro para a turmaquia portuguesa. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e foi esta a conversa, como eu no início disse e esperava, a conversa bastante interessante, muito rica, com o António Ribeiro Teles, que daqui a pouco vai entrar em praça aqui na última corrida das San Juaninas de 2023. Nós e o Aqui Entre Nós fica por aqui. Um agradecimento especial à Tortúlia Taurmaca Terceirense, que nos cedeu aqui o espaço e a oportunidade de também estarmos aqui a gravar esta conversa. Para vocês, até uma próxima oportunidade. Foi o Aqui Entre Nós. Muito obrigado e fiquem bem.